Não, não, é um micórnio de Alice, não. Daí ela aprendiu, porque tem... Acomoda o que ele tá desenhando. A tua educação tá ficando gravada. Aí, é um youtuber bem conhecido pelas Black Moons. Não, não. Não dá. Assim faz dodói nele. Agora ele quer fazer nana, respeita o nana dele. E tchau, gatinho. Tchau, gatinho. Desaga um beijo pra ele, daí você vem. Beleza. Agora vem. Vem, meu amor, vem. Deixa ele dormir agora. Vamos? Tchau, gatinho. Vem.